Oi, hello, anjogazelo, hi, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu espero com vocês também. Eu tive a ideia, não acho que vocês não sabem, de gravar um vídeo da minha playlist 2018. Estou em fevereiro já, 2018 não é assim tão novo, mas eu vou gravar, ok? Porque não deu pra gravar antes, porque eu já tinha que gravar outras, tá? São 20 músicas, pelo menos que eu vou tentar deixar pouco tempo, tá? Porque senão estão muito chatas. E assim, gente, é um progresso, tá? Porque 12 músicas não são K-pop, apenas 8 músicas são K-pop. Então assim, é uma evolução. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Compartilha esse vídeo, compartilha o canal pros seus amiguinhos, que a gente tá quase chegando com os inscritos. E comenta aí o que vocês acharam. E eu tenho uma pergunta pra vocês responder. Deem ideia de vídeo também, dá comentário aqui, né? E eu tenho uma pergunta pra vocês que eu quero saber. E aí vocês respondem aqui nos comentários. Vocês têm amigos virtuais? Se sim, quantos? Que eu quero saber, tá bom? Então é isso. Sem mais enrolações, porque ninguém gosta de ficar rolando no começo do vídeo. Vamos para o vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Antes de ser uma vez Quando você quer dizer que eu Huawei não gambling Oh 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 Cêink bloco terrorists Oh 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 no Tá fechando que o amor Onełości тру apenas Um porque o amor A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguentar, se chorar, se quicar até o chão Discipera Eu vou virar Eu vou virar Você é ável O que é isso? Música Tchau. Oh, there she goes again Every morning it's the same You're walking by my house I wanna call on your name I wanna tell you You're with me We'll be everything I want you to be In front of me Who knows Maybe this will be the night that we kiss What if I start with the night that we kiss Me and my imagination She doesn't look at me I don't care Fight! Job hook! I want another play I don't care emi Let's go Funny Mother Tchau. Ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E guarda de cara no chão, cê nem acredita Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até... Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL